11 horas e 45 minutos, estamos de volta e você daí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Mande seu recado pelo 98177296 e pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí do outro lado, hoje é dia 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS. E a gente vai saber agora como é que está a programação de hoje aqui na tela. Olá, Maritana. Olá, Márcia. Olha, de janeiro a outubro deste ano foram registrados 1.638 casos de HIV. 85% deles não se preveniram por relaxamento. Eu vou conversar agora com Edson Gonçalves, que é presidente da Rede Amizade e Solidariedade de Adesão à Pessoa Portadora do Vírus HIV. Edson, como é que é realizado esse trabalho? Bem, o nosso trabalho, da nossa instituição da Rede Amizade, a gente tem dois trabalhos aqui dentro da Fundação Emissão Tropical, que um é o grupo de acolhimento, de adesão ao tratamento, que a gente reúne as pessoas para troca de experiência. E a outra é o grupo de acolhimento, que a gente acolhe as pessoas que estão vindo pela primeira vez na Fundação, pessoas que recebem diagnóstico de HIV positivo, ela passa com a psicóloga e logo em seguida ela passa com a gente. E nós atendemos elas não como profissional, mas como paciente que também tem o vírus de HIV e que mostra para ele que a vida dele não acabou, que a vida dele continua. E mostra para ele que pessoas que estão atendendo, são pessoas que têm 15, 12, 18 anos de HIV, e mostra para ele para que ele saia dali ciente que ele tem um vírus que não tem cura, mas que é um vírus que é controlado, que tem o medicamento. Então a gente tem que orientar bastante ele, para que ele saia dali bem orientado, para ele vá para casa e que ele leve o medicamento, que ele tome o medicamento, porque a gente não quer ver ele internado. Então a gente tem que orientar ele bastante, então esse nosso trabalho aqui dentro da Fundação, a gente, graças a Deus, a gente tivemos muito um apoio da doutora Graça, né, Graça Lecrim, que é a presidente da Fundação, e nós estamos com dois anos que a gente tem esse trabalho do grupo de acolhimento. Fora o adesão que a gente já tem há 16 anos, o grupo de adesão ao tratamento aqui dentro da Fundação. Ok, obrigada Edson pelas informações. E olha, em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, está sendo realizado então um culto ecumênico aqui na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, com a presença de pacientes, funcionários e também convidados. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada Maritana, deixa eu só fazer uma correção aqui, uma retificação. Na realidade, foram diagnosticados esse ano 1.175 novos casos de HIV. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olha. É um diagnóstico chocante, as pessoas se assustam, os familiares se assustam, ninguém espera receber um diagnóstico como este, mas quanto mais cedo, quanto mais precoce for esse diagnóstico, quanto mais cedo a pessoa souber que tem, que é portadora desse vírus, mais fácil fica de tratar e menores são as consequências por ser portador do vírus HIV. É importante se dizer que o vírus vai proliferando, que é o vírus, vai se multiplicando, se multiplicando, então quanto mais cedo tomar a medicação, melhor é o prognóstico, a expectativa de vida é melhor e muito maior. Atualmente, o vírus HIV é o vírus que é tratável, a pessoa pode ter um controle aí muito melhor e ter uma qualidade de vida muito maior. Em 20 minutos você fica sabendo se tem HIV ou não. É só ir até a Fundação de Medicina Tropical, pede para fazer o teste, eles vão fazer o teste e em 20 minutos já dá para mudar, muda a vida, muda. É uma notícia triste? É, mas precisa se saber com mais brevidade possível, porque quanto maior a brevidade, melhor é o tratamento, melhor é o prognóstico, melhor aí a qualidade de vida. Agora, quem não quiser passar por esse aperreio, põe a capinha no juquinha e não fica por aí colocando juquinha sem estar com a capinha, né? Falando francamente aqui. E acaba com essa história de que vai ficar chupando o bombom com capa, porque isso não existe. São 11 horas e 50 minutos, não adianta aí que a pessoa tem que falar a coisa claramente, né? Fica com a pessoa, ah, é melhor, sem a capinha lá na parada e tal, e tal. Pega a camisinha que é de graça no posto médico, não conhece a pessoa, não sabe quem é a pessoa, vai lá no posto médico, pega a camisinha, põe a capinha no juquinha e fica dando igual chuchu na serra, meu caboclo. Mas dá com a capinha, porque é eficaz esse negócio de botar sem a capinha, porque é melhor, não adianta. Pior é ter um diagnóstico ruim. 11 horas e 50 minutos, deixa eu dar mais uma informação para você que está aí do outro lado. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a vacina de vacinação contra poliomielite até o dia 12 de dezembro. Até o momento, 149.280 crianças menores de 5 anos foram imunizadas. Olha só, gente, essa notícia aqui. Cerca de 2% a menos da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Já a vacinação contra o sarampo segue suspensa depois de algumas crianças terem apresentado reações adversas. Atenção, pais, volta aqui para mim, olha só. Olha só, gente, atenção você aí de casa. A campanha foi suspensa e a vacinação também foi suspensa, né? Por causa dessa questão aí de que algumas vacinas apresentaram reações adversas contra o sarampo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Ok, ninguém teve caso, acho que nos últimos 20 anos, foram 10 anos, ninguém tem nenhum caso. Eu esqueci agora a data correta, pedi para a produção me atualizar dessa informação aí. Mas há décadas não se tem nenhum caso registrado de poliomielite no Brasil. Significa que a doença foi erradicada? Significa que a doença está totalmente controlada. Porque atenção você aí de casa, como nós somos um país amistoso, receptivo, recebemos pessoas do mundo inteiro, mundo inteiro que também tem poliomielite, que ninguém sabe se o sistema de saúde tem o mesmo cuidado, a mesma cautela que nós temos aqui na nossa cidade, é importante manter a vacinação do filho em dia. Sabe por que é importante? Porque se chegar uma outra pessoa de um outro país que não tem esse cuidado, e de repente tem o vírus correndo aí pelo sangue, vai contaminar as crianças. Então nada dessa história de que a poliomielite não existe mais. Existe. A poliomielite existe sim e precisa manter a vacina atualizada. E você agora tem até o dia 12 de dezembro para atualizar essa vacinação. Não se preocupa, a gente vai manter você informado sobre a vacinação do sarampo. 11 horas e 52 minutos. Vem aqui comigo que a gente vai trazer notícia de batalhão ambiental que houve uma apreensão de pelo menos 6 toneladas. Minha gente, haja carvão, viu? Coloca aqui na tela as imagens. Churrasco com carvão ilegal não tem não, hein, Vã? Logo avisando, na hora de fazer churrasco com carvão ilegal, 11 horas e 53 minutos foi apreendido 6 toneladas. Essas toneladas foram apreendidas na estrada AM 010. E a gente vai conferir agora aqui na tela. Coloca aí. A carga avaliada em quase 10 mil reais foi apreendida durante uma fiscalização do batalhão ambiental. Nós estávamos numa missão de fiscalização no município de Rio Preto da Eva. E no retorno dessa missão, nós nos deparamos com esse caminhão baú. Ao fazer a abordagem, nós verificamos essa carga de carvão e constatamos que o motorista não apresentava, não tinha o DOF do carvão, né? Documento de origem florestal. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do veículo informou que o carvão havia sido extraído do quilômetro 200, da AM 010. Mas ele não soube informar o destino da mercadoria. Ele disse ainda aos policiais que já responde a quatro processos por crimes ambientais. Antônio Santos de Mello foi levado ao 15º DIP na Zona Norte, onde assinou um termo de ocorrência e depois foi liberado. Segundo o Batalhão Ambiental, o transporte de carvão ilegal é comum na AM 010, que liga Manaus à Itacoatiara. Tendo conhecimento disso, a gente já realiza algumas ações fiscalizatórias justamente para proibir esse tipo de crime ambiental. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 98842 1547. Agora, o cabra já não é a primeira vez que comete crime ambiental. Já não é a primeira vez que comete crime ambiental. Vou avisar uma coisa para você, hein? Churrasco, churrasco com carvão ilegal, fica amarga a carne. A carne estraga, queima aquelas coisas todas. 11 horas e 54 minutos, 6 toneladas. 6 toneladas de carvão. É muita mata queimada aí, é muita árvore queimada, é muito tronco queimado para virar carvão de forma ilegal. É destruição. Destruição. Coloca as costas do caboclo aqui no ar. Coloca para mim a costa do caboclo. Olha aqui o caboclo que está ajudando na destruição. Esse aqui é aquele lá de camisa listada que está conversando lá com os policiais que foi preso, que não é a primeira vez que comete crime ambiental. Prestem atenção, minha gente, sai dessa vida que não lhe pertence, sai desse crime que não te pertence. Crimes ambientais aí, olha aqui, esse aqui é o caboclo. Volta lá, Cris Loureiro, por favor. Esse é o caboclo aí, a costa dele aí, ó. Tá aí, ó. Crime ambiental, assinou lá um termo, né? Foi lá na delegacia, porque não dá prisão em flagrante. Assinou o negócio, é isso mesmo. Destruir a nossa floresta é safado. Não sei nem se é amazonense. Eu vou desconfiar que é amazonense, porque acho que amazonense não faz isso, não. Se der sopa, até erra, infelizmente. Olha só, minha gente, é crime? É crime, é criminoso como qualquer outro criminoso. Crime ambiental, o caboclo vai lá, assina um termo e vai responder processo criminal. Então, isso não é da vida de ninguém. O crime não tem que fazer parte da vida de ninguém. Vai trabalhar honestamente, ganhar pouquinho, ganhar um salário pequenininho, mas vai corretamente, viver corretamente. Presta atenção. São 11 horas e 56 minutos, vamos trazer outra notícia pra você que tá aí do outro lado. Olha só, gente. Duas lanchas colidiram na tarde deste domingo no município de Itapauá, no Amazonas. De acordo com a polícia militar, três homens estavam em uma das lanchas. Os três caboclos, provavelmente bêbados, porque tinham indícios de embriaguez e acabaram colidindo com uma outra lancha que tinha 12 pessoas. Quatro morreram na hora. Olha o que a cachaça faz. Quatro pessoas morreram na hora. Entre as quatro pessoas, duas crianças. Outras quatro foram internadas no Hospital Ana Tereza, que é a unidade mista de Itapauá. E uma outra criança foi transferida pro Hospital de Pro Socorro Joãozinho, aqui da capital, com traumatismo crâniano. Ainda de acordo com o PM, os três envolvidos, os três caboclo, que estavam bebendo, lá em Itapauá, foram presos e foram encaminhados ao 64º Distrito Integrado de Polícia de Itapauá. Ela foi pra polícia, foi lá pra delegacia de Itapauá e são presos, foram presos os três. Agora, olha o que a cachaça faz. São 11 horas e 57 minutos e a gente traz mais uma vez aqui pra você um alerta. Os rios da nossa cidade aí, do nosso estado, você precisa ter a mesma cautela que tem nas nossas estradas. Prestem atenção nisso. Vai encher a cara, passa o fim de semana entornando, aí pega uma lancha e dá um desespero desse. Uma desgraceira dessa. Quatro pessoas mortas, quatro feridas, uma criança transferida com traumatismo crâniano. Sabe, Deus, as sequelas que terá, se Deus quiser não vai ter nenhum mais traumatismo crâniano numa criança, é grave. Está aqui no Joãozinho. Então, pensa um pouco antes de botar a cachaça pra dentro e ir dirigir carro ou ir pilotar lancha. Pensa um pouco, porque no final das contas só acaba em coisa ruim, só acaba em tragédia. 11 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado, vamos mudar de assunto. 981-77-2096-3307-3951-3307-3952. Eu quero mandar um grande beijo pro meu querido Amaral Augusto, que está de folga, que ficou aqui na redação no sábado até 2, 3 horas da manhã, 4 horas, sei lá até que horas, pra poder trazer as informações do rei da selva, Combat 4. Zinho, se prepara, acabou, porque amanhã tu já está na área, tá? E descansa muito não, porque amanhã já tem labuta. Cedo, a labuta começa cedo aqui na TV. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, vem aqui comigo, que eu vou te dar mais uma dica daquelas que só eu sei dar. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. Meio dia em ponto. Uma ótima tarde pra você que tá aí do outro lado e muito obrigada pela audiência. Vem aqui comigo, Carlinhos, porque daqui a pouco, daqui a pouco você vai saber essa história. Um shopping na zona centro-sul da cidade foi imobilizado. Todo mundo que tava nas lojas foram trancados, porque foi uma confusão generalizada. E tudo isso ninguém sabe até agora. Se foram dois casais que brigaram ou se foi um com dor de cabeça que foi lá e acabou pegando a mulher. Olha aqui a confusão, olha a confusão. E o cara vai sair agora armado, olha só, vai sair de lá algemado. Eu acho que a algema faz fasquinha nele, porque ele ainda ri. A algema, olha lá, o caboclo vai saindo algemado. Foi chamada a polícia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ter mais informações sobre esse caso que paralisou o pessoal que tava no shopping ontem. É, já, já. Não saia daí.